O veículo foi deixado aqui na Rua Pau Brasil, do Conjunto Parque Brasil, na Zona Norte da cidade, por volta de meio-dia. Logo, os moradores perceberam que o carro foi abandonado neste local. Eles se aproximaram do veículo e perceberam então que as chaves se encontravam ainda no contato. E acabaram desconfiando que se tratava de um carro roubado. A perícia papiloscópica se encontra agora no local, fazendo todo o trabalho pericial, colhendo impressões digitais. O carro realmente é oriundo de um roubo ocorrido lá no Parque Monsanta. A população ligou aqui para o 13º Batalhão, o Sargento Luiz Celso viu o local, preservou o local do fato aqui, o veículo. E a gente veio agora e constatou em loco, que consta aqui no interior do veículo, algumas partes aqui do caixa eletrônica. Não sei de dizer se é do último arrombamento que houve, mas ali o que a gente pode perceber é que é algumas peças de caixa eletrônica. Agora, qual o procedimento, Werler, então, além do trabalho pericial? Bem, além do trabalho pericial, como o veículo é oriundo de roubo, nós estamos esperando aqui o pessoal da Greco, que é a delegacia especializada a roubo a caixa eletrônica, e o pessoal da Paulinta para conduzir o carro até a delegacia especializada para fazer o procedimento. Populares também relataram que o carro chegou aqui acompanhado de uma motocicleta. Possivelmente, essa moto veio apenas para levar a pessoa que estava dirigindo o veículo. E dentro do carro também foi encontrado esse balde com vários pregos. Aqui, Erlon, possivelmente, poderia ter sido, então, na intenção de jogar nas avenidas caso a polícia se aproximasse. Com certeza que se houvesse uma perseguição, eles jogariam no meio da via pública para estourar o pneu das viaturas. Com imagens de Falmar Cardoso, Chico Filho, na Mira da Notícia. Com imagens de Falmar Cardoso, Chico Filho.